E o teu coração, o corpo da mulher no campo, na bola. Meu irmão, segura tua onda, se diverte aí, se diverte ao máximo durante aquele tempo, não deixa que isso arruíne tua vida também, né? Exato, cara. Eu falo que o gol, ele traz um ápice que nenhuma outra coisa traz na vida. E nenhum esporte, porque o basquete é do caralho, mas assim, como acontece o score o tempo todo, não tem essa explosão do gol, né? É isso, aí às vezes você tá esperando tanto um gol, cara, o gol do Rafael Veiga lá contra o Flamengo, eu desloquei meu ombro. Um gol, entendeu? Então eu tô aqui, pô, é só um esporte, mas foi lá e desloquei meu ombro. Como que desloquei o ombro? Desloquei o ombro, fui abraçar um cara de costas largas, abracei ele assim, aí veio o outro, pulou, meu ombro foi pra fora. Mas eu tava fazendo muita força e eu não faço ideia quem que é o cara, assim. Mas na hora já travou? Na hora, 5 minutos de jogo. Abracei aqui, o outro pulou e já saiu fora. Falei, putz, porque eu coloquei a mão e já senti o ombro fora. Então realmente o gol te traz uma explosão. Quem resolveu isso, né? Quem resolveu? O médico do Palmeiras. Nossa, tá brincando. Ele teve que sair no meio do jogo. Jura? É porque eu faço tratamento e tal, treino na Care Club. E muitos profissionais do Palmeiras trabalham na Care também. Igual o Matheus, que é daqui, é dos desimpedidos e tal. E aí, eu fui pro ambulatório. Aí um cara que eu... Essa história é muito doida, Rafinha. Acho que eu nunca falei dela assim. Eu tava no Catar, viajando. E aí um cara, X, me encontrou numa praça de alimentação. Falou, pô, meu irmão tá trabalhando lá em Montevideo. Porque o do Catar ia pingar em São Paulo e ia pra Montevideo. Tá. E ele falou, vamos mandar uma foto pro meu irmão. Mandou uma foto pro irmão dele. Falei, pô, meu irmão lá, tal, palmeirense, não sei o quê. E aí fui pra Montevideo e desloquei o ombro. Porque eu desloquei, fui lá pra enfermaria e tal, falando o meu espanhol. Pô, maravilhosíssimo. Desloquei. 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 Da fuera. Desloquei. Desse jeito. E aí o cara falou, você vai pra ambulância, você vai pra um hospital. Aí falaram, cara, se você for pro hospital, você vai perder o jogo inteiro. E aí passou, o irmão do cara do Catar, ele olhou e falou, Fred, o que aconteceu? Eu falei, cara, desloquei o ombro e preciso colocar no lugar. Mas você sacou que era o irmão do cara do Catar? Não, não. Na hora, pô, tava morrendo de dor e tal. Ele falou, cara, ele falou, pô, será que não tem um médico que consegue colocar no lugar? Aí eu falei, pô, o médico do Palmeiras. O médico do Palmeiras é meu médico também, é um dos meus médicos também. Aí foi lá, falou com o doutor Pontinho lá, um abraço. O doutor sempre me ajudou muito. Ele saiu no meio do jogo. Foi lá no ambulatório, colocou meu ombro no lugar e eu... Voltou pro jogo? E eu voltei pra assistir o jogo, cara. E na hora que volta pro lugar, já fica doído ainda. Dá vontade de jogar basquete depois que volta. Jura? É impressionante, cara. Voltou 100%? 100%. Na hora que volta, você fala, putz, que alívio, velho. Tem uma imagem do Kobe, que ele destronca um dedo e aparece o dedo dele tortão, assim. E aí o médico pega, só abaixa, e ele volta pra quadra. Ele nem sai, nem é substituído. É isso, cara. Na hora, já 100%. Não, esse meu ombro já deslocou três vezes, cara. Ah, você tem isso aí zoado? É, não. Então, quando... Dizem que quando você desloca a primeira vez, você vira um Playmobil. E aí você fica saindo o tempo todo. Então, o cara foi lá, o próprio médico do Palmeiras... E aí você fica saindo o tempo todo. Obrigado.